Abra a minha, Abra a minha, o balador, não fala a mim Não tem me cabalha, ele já o fim, você é dada a mim Abra a minha, Abra a minha, o balador, não fala a mim Não tem me cabalha, ele já o fim, você é dada a mim Acabar, 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 acabar Tu é um balanço